Fala galera, beleza? Vamos comentar um pouco o rework do Torque, não aconteceu tudo de uma vez Mas ele vem acontecendo desde fevereiro, antes de fevereiro como vocês podem ver Ele era o 37º no ranking aqui, as pessoas que usavam ele mais perdiam do que ganhavam E era só 3% do hall de jogadores que utilizavam ele E aí ele sofreu um rework em fevereiro porque a ult dele era limitada Em até 12 rainhos que caia e causava dano E aí eles melhoraram isso aí pra deixar ela ilimitada e deram um endurance nele Colocaram um escudo bem forte e ele começa a recuperar a vida também na ult Aí você vê aí que ele já melhorou, a turma passou a mais ganhar do que perder Mas o uso ainda estava pouco porque a turma não tinha entendido muito bem o rework dele E aí ele sofreu um outro rework agora em abril pra ajustar A passiva dele tinha um cooldown A passiva dele, pra quem não sabe, você lança uma marca no cara toda vez que você dá um ataque básico Ou bate com uma skill no cara e essa marca fica durante 6 segundos E aí se você der 3 ataques nesse intervalo que a marca tá Você dá stun no cara e dá um dano adicional baseado no máximo da vida do cara E mais um boninhos lá E aí eles tiraram o cooldown disso e deixaram pra você dar os 3 ataques Antes tinha o cooldown, agora você dá os 3 ataques E aí eles aumentaram o attack speed dele Então ele tá muito monstruoso E o Mjolnir né Quando ele tacava o martelo agora ele recupera a vida do Thor Quando o Thor pega o martelo de volta Baseado no tanto que tirou do cara Pra você ver aí ó Em abril, depois desse rework Aumentou as vitórias dele pra 55% E ele tá sendo muito usado 8% do servidor usa ele Então ele tá em segundo aí Na taxa de vitórias Tá muito bem utilizado Tá no meta Tá compensando muito fazer ele jungle Porque a ult dele tá mais durável né Antes não era tão durável Agora ele recupera com um escudo muito forte Olha lá Você vê que eu solto ali ó E ninguém ataca mais Nesse outro aqui ó Olha o tanto de dano que ele tá tirando ó Nesse outro ataque Então ele tá muito mais forte E você ainda pode ultar E flechar enquanto tá ultando Então aí você desloca ele com a ult e tudo ó E ele vai dando esse dano aí ó Ilimitado enquanto ele tá carregando a ult Que é aqueles relâmpagos em volta Olha lá Você vê que aqui ela tá colando o brinco meu ó E eu voltar ó E passa a tankar tudo e recuperar a vida ó E eu consigo virar ali a luta Toro chegou ali e me finalizou Mas você viu que eu tava quase morrendo Consegui virar Então pra ganks na jungle Olha só Acaba sendo muito efetivo E tirando muito dano Por isso que a turma tá usando Ele jungle Essa é uma das novidades aí Desse fim desse rework aí Que ele acaba de sofrer em abril Ele já tinha sofrido em fevereiro E agora em abril Espero que tenham gostado Forte abraço E até a próxima E até a próxima